e deixa eu focar aqui não é tão grande essa onça não só olha pessoal tá vendo aqui ó outra pegada pegada dela ficou as duas patas aqui traseira aqui e a gente não ter aqui ó e ela bebendo água eu peguei peguei na caída grande vai lá E aí E aí e aparece que é por aqui o trilheiro o saco tem gente que passa aqui é por onde o e será que não tá perdido aqui ó e aqui ó é por aqui mesmo eu acho que é o que ele tá mais aberto E aí galera achamos um riozinho aqui já não mas é muito pequeno e aí e deve ter outro rio maior aí bom agora e vamos cair aqui mesmo e fala galera tudo bem com vocês hoje a gente vai fazer uma pescaria aqui no riozinho e a gente vai usar essas risco aqui ó e vamos usar essa crancinha da Maruri nunca usei essa isso aqui vamos ver como que oi que vai ser a pescaria com ela e vamos usar uma isca de superfície aqui que é pegadeira de piraputanga uma azarinha da CMC stick vamos ver a Speed Fire também esse aqui é muito boa e vamos se caso não pegar nada a gente vai usar soft beleza com anzol offset sem lastro aí ó o número 3 beleza galera bora agora a gente vai andando por dentro do riozinho até encontrar o o rio maior que deve ficar por aqui a galera a gente vem andando aqui no riozinho e vai encontrar outro rio olha só pegada que a gente encontrou aqui e encostou aqui encostou aqui aqui para beber água e aí ó se quer dar um só e vocês estão vendo e também que a gente tá armado aqui armada assim a gente tá com faca né e olha o barulho das abelhas estão naquele pau ali ó mas a gente tá com faca aqui e gurizada e não dá nada não e vamos fazer a pescaria de boa aí olha aí cara e é recente essa pegada ó ela parou aqui para beber água ó olha aqui cara nossa senhora olha aqui ó deixa eu focar aqui não é tão grande essa onça não só olha pessoal tá vendo aqui ó outra pegada pegada dela ficou as duas patas aqui traseira aqui e a janteira aqui ó e ela bebendo água rapaz agora deu medo hein mais marca dela aqui olha aqui ó o tamanho dessa marca aqui também é ela veio daqui ó ó e ela veio aqui assim ó e ela foi parou ali e bebeu a água e foi embora embora é cadê a faca tá aqui na mochila que eu vou deixar no dia coloca na cintura já moço e só para a gente se proteger né gurizada e a bora e prestar muita atenção aqui em éter o que tá pegada quase que eu já caí calma lá e bora segura aqui para mim depois porque eu tô com a faca e se cair é perigoso beleza e desce por aí já por aí isso e pode colocar o pé na água que é raso eu acho e se afundar cê cê me dá a mão é raso e aí e quanto menos barulho a gente fizer mais chance de pegar peixe a gente tem peguei peguei na caída grande vai lá e ó a mãe da pera a saída e foi aqui é bonito não e a escapou escapou eita bateu no meu pé bateu no seu pé bateu eu ia pegar o tá bom tá bom já já deu o show dela top né é é você viu você viu joga pegou aqui tá cheio delas bom que ela não enxerga a gente que a água tá suja caraca velho eu peguei peguei é forte cara e aí eu peço não pode perder não olha o tamanho dessa cara não pode perder não eita 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 galera calma 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 a estraína aqui não escapa não não escapa não a cara ela assumiu com o meu software e ela assumiu com o meu software calma, pega o alicate cadê a soja? aqui tem minha carretilha entrou na água cadê a soja? cadê a soja? não, não engoliu não aí galera virar putanguinha bonita fazer a soltura dela aqui bicha briga vai pra vida vai embora olha ela indo ali massa né trocar de isca agora testar aquela isquinha aí ó, trainha leve vara sumax dragon cast 6,12 libra carretilha shimano SLX DC traia leve ó boa pra pegar pra putanga aqui você brinca com elas agora vou usar essa isquinha aqui galera ó vamos ver aqui é a última corredeira que a gente vai pegar peixe peguei 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 outra ui a cara isquinha boa em pega pega ai ai minha canela ai minha canela ai minha canela bati minha canela ai 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 bate nesse pau aqui nossa senhora nossa senhora eu fiz uma cabeleira boa aqui bolou tudo bolou bonito tá prendendo tá prendendo não tá bom faz parte é louca e aí galera mais uma trapa tanguinha e olha aí isso aqui é pequena é das grandes não e soltaram aqui vai para vida vai devagar devagarzinho devagarzinho foi embora a nossa batida canela e isso aqui é boa a gente vê o bicho olha que maravilha aí eu gosto de molinete não mas carretilha é bom carretilha molinete é bom eu acho os dois mas eu uso mais carretilha galera o pessoal a gente vai ficando por aqui hoje eu testei essa isquinha aqui ó olha o tamanho dela pequenininha para pirar para o tango pelo pouco tempo de uso que eu fiz com ela teve boas ações ó boas ações mesmo e a vara sumax dragon cast seis doze Libra quem for de campo grande se interessar na vara e na isca só mandar um WhatsApp eu vou deixar na descrição do vídeo beleza a gente vai ficando por aqui só foi um teste só nessa pescaria foi pescaria de uma hora pessoal uma hora só para testar essa isca e para conhecer esse riozinho também que a gente viu pelo pelo Google Maps beleza beleza o riozinho é raso eu dei umas pirar para tanguinha legal a gente vai voltar aqui para explorar esse riozinho pegar bastante para putanga para vocês beleza e mostrando os equipamentos aí beleza um grande abraço a todos até o próximo vídeo fica com Deus eu vou ficar com a cabeleira abacorda né a a a a